Fala aí galera, tudo beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidão antes Do modo carreira Por quê? Porque eu quero desejar um feliz ano novo Pra vocês aí que estão vendo esse vídeo E... Por quê, né mano? Tá um pouco atrasado, né, esse feliz ano novo É porque... Esses dois dias sem vídeo é porque eu fiquei Foda de casa, né mano? Então não deu pra mim estar postando vídeo aí pro canal Agora... Vocês vão até perceber que no vídeo eu falei que era dia de domingo Que já tava gravado há mó tempo E eu tava... Prevendo que ele ia sair no domingo Mas... Não deu pra mim postar no domingo E tá saindo segunda-feira Fica até triste Porque ele foi um pouco curto Eu fiz ele curto pra sair no dia de domingo Porque no dia de domingo nem vídeo eu posto Então... Fiquei... Ah mano, postar um vídeo tão curto assim, né velho? Porque nele vocês só vão ver A final da FQ Mas vai valer muito a pena Porque o vídeo ficou muito legal Então desde cá já peço o like de vocês E... Mano, agora é o resto da semana Todo dia vídeo aí Voltar a trabalhar com tudo, né? Fazendo muitos vídeos E editando aí pra vocês Então bora lá Espero que vocês curtam aí o vídeo E se liga aí, mano E... Fala aí, molecadinha Tudo beleza? Isso aqui é o seu, mano E eu bico pra mais um vídeo No vídeo de hoje É... Outro episódio de modo Carreira treinador Aqui pro canal Só que é só Um episódio a parte Por quê? Porque hoje vai ter a grande final Da FA Cup Aqui pra vocês, galera E é só a final da FA Cup É... É só a final da FA Cup Por quê? Porque hoje nem vídeo sairia, né? Porque domingo, cara É um dia bem complicado Por isso Domingo é um dia que eu não posso estar gravando vídeo Porque eu não fico em casa Então eu quero ver como é que eu vou fazer pra postar esse vídeo É... Eu saio e fico o dia inteiro praticamente fora no dia de domingo E então eu tô gravando Depois que eu gravei a final contra o Porto Ou seja, eu acabei de gravar a final contra o Porto E já tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Beleza? Então eu ainda tô meio sem voz Porque foi muito emocionante a final Se você não viu a final da Euroleague Cara, tu perdeu muita coisa, mano Tu perdeu muita coisa Vai lá ver Agora, imediatamente Antes de ver esse Cara, vai lá ver a final da Euroleague Depois você volta Porque foi uma final Impressionante E agora que você já viu a final, né? Vamos aqui partir para o vídeo de hoje Quero ler as notícias aqui O melhor jogador da competição O melhor jogador da Euroleague Foi o Nani do Valencia Análise da Euroleague Quero ver a análise da final O West Ham venceu a Euroleague deste ano Em uma final onde os dois times pareciam equilibrados na teoria Eles venceram o Porto decepcionado por 2x1 E levantaram a antiga taça O West Ham é campeão da Euroleague O West Ham venceu a Euroleague ao derrotar o Porto Vencer uma competição tão importante é uma honra para o time Declarou o manager do West Ham Muito emocionado O Manuel Depois da partida, né galera? E vamos ver se tem alguma coisa mais importante aqui para nós Não elogiou o adversário antes da final Caramba Ele nos elogiou, velho Aí sim, cara Aí sim, mano Gostei Porque o técnico nos elogiou antes de uma final, velho Beleza, velho Quero ver a grande final Que eu esqueci de ver no episódio passado A grande final da Champions League Que era, quem lembra Foi Barcelona e Real Madrid Caramba, ainda não aconteceu Que bosta, cara Eu sei, mano É uma enrolação para acontecer essa final, velho E eu falei que eu ia mostrar os grupos aqui da Copa do Mundo Vou aproveitar que esse episódio vai ser curto Só vou mostrar os grupos aqui da Copa que vai ser Alemanha, Rússia, Grécia e Colômbia É um grupo fácil para a Alemanha, né? Vamos dizer assim Não tão fácil também, né? Mas é um grupo tranquilo para ele ir em primeiro O grupo B França, Áustria, México e Chile Já é um grupo muito mais complicado A Áustria já está fora Mesmo tendo a Lava Quem for Já está fora Não sei se tem já Uma zebra Que nem aconteceu na Copa do Mundo 2014 Com a Costa Rica, né, velho? E a França se classifica, na minha opinião E o Chile também O México eu acho que fica O grupo C Inglaterra, Dinamarca, Austrália e Uruguai Minha opinião passa a Inglaterra e Uruguai, né? A expectativa, né, velho? Mas esse grupo sim pode ocorrer muitas surpresas Porque todos são muito fortes, né, velho? O grupo D Argentina, Suíça, Finlândia e Índia Grupo tranquilo para a Argentina e para a Suíça se classificar também Grupo E Holanda, Escócia, Eslovênia e Egito A Holanda classifica, sem dúvida E a Eslovênia também Grupo F Itália, Romênia, Estados Unidos e África do Sul Eu acho que passa a Itália e os Estados Unidos No grupo G Espanha, Irlanda, Aeronautia e China E Costa do Marfim É o grupo mais fácil, né, cara? Sem dúvida Deve passar a Espanha e a Costa do Marfim Não, não tem mais drogue bal, não sei E aí está o grupo mais complicado que é o nosso Como sempre, né, cara? Como sempre, né, galera? Brasil, Bélgica Eu espero que passe o Pai de Gales Eu espero Vamos aqui para a coletiva da final O meu time não precisa de incentivo, né, galera? Então o que eu vou fazer? Eu vou elogiar o trabalho do treinador do West Brom Porque não é fácil mandar um West Brom Time mediano para uma final de FA Cup, galera Então eu vou elogiar que ele fez um belo trabalho Mas eu assumo, mano Nós temos que vencer, galera Viu? A nossa verba de 27 milhões Tá bem cansado ainda Ah, eu vou com o elenco assim, cara O elenco vai 100%, mano Eu não vou poupar esforços E talvez se eu precisar mexer no time eu mexo Mas eu não vou poupar titulares Porque é final Vai poupar titulares em final? Não, né, galera? Talvez se alguém precisar ser removido Eu tire, né, velho? É, já chegou a final, cara Não, eu vou mostrar aqui a bidão Agora que eu lembrei O relatório do elenco Que é uma coisa que o pessoal me pede pra eu mostrar E eu esqueço Vamos ver aqui como é que a nossa galera aqui Está evoluindo O Skopper não melhorou em nada ainda Ahn, não Ele não melhorou o over Não subiu ainda Vamos ver aqui Vamos destacar O Red Vad subiu 2 de over A fase dele é ruim Ele tá insatisfeito Porque faz alguns jogos de reserva Vertonghen subiu 1 Mesmo sendo com 31 anos Ele ainda tá evoluindo O Oxford subiu 2 aqui Nessa temporada O Crystal 1 Até agora nada De grandes mudanças, né O Ben Neves não evoluiu nada O Cui até só O Martial evoluiu 1 O Kusalihanoglu evoluiu 2 O Kalei também O Stark evoluiu 2 E o Antonio evoluiu 1 Só isso que os caras Os principais jogadores Que evoluíram aqui no nosso time Vamos dar uma olhada Como é que foi o West Brom nessa Nossa trajetória começou com o Swansea Lá que nós vencemos por 2 a 0 Suansea Depois pegamos o Adfor Vencemos por 2 a 1 E na semifinal pegamos O Manchester City Que vencemos por 2 a 1 No placar agregado do Manchester City E chegamos a final E a jornada do West Brom Pegou Acho que é o Bolton Venceu por 1 a 0 Depois pegou o Nottingham Forest Venceu por 4 a 1 Depois pegou o Everton E venceu também Então aí tá né galera As duas As duas caminhadas Não foram tão difíceis né O nosso destaque mesmo Foi a semifinal E o deles também né Porque o deles também Pegaram o Bolton Dois times de Série B Só surpreendeu mesmo Na semifinal Contra o Everton Que não fez grande Premier League Terminou na 11ª colocação Então o West Brom Não é um time tão forte Mas sempre tem que tomar cuidado né velho Não vou ficar falando Antes que eu chego lá e perco né velho E os uniformes Eu vou com uniforme clássico Caso eu seja campeão Eu quero ser uniforme clássico E eles também Eles tem um Lanzini Lembra? Vendi pra eles Lendário, limpo Um Wembley Então vamos lá galera Se hoje o que Deus quiser Será às 5h30 Só no dia 28 de maio de 2018 E já estamos aqui né velho Então vamos lá Vamos aqui da Play Para a grande final Da FA Cup E a torcida tem que fazer mosaico Eu quero o mosaico da torcida Olha lá mano Eu pedi e eles fizeram As duas torcidas fez mosaico Afinal tem que ser linda velho Afinal tem que ser boa Mano A torcida As duas torcidas fizeram o mosaico lindo Tá tudo muito lindo E espero que a partida Seja do mesmo nível né E olha aí o mosaico da partida Da torcida do West Brom E da nossa torcida né galera Espero que seja um jogador Só que nós consigamos o título velho Olha que taça linda da FA Cup Se Deus quiser ser a nossa Já vencemos a EFL Cup Nesse ano também Vencemos a Euro League A Liga Primeira Liga Infelizmente não deu para nós né velho E mais a FA Cup Que é a Copa mais importante Da Inglaterra Tem que dar sim cara Tem que dar para nós ganharmos Sim velho Então bora lá E o juiz ali É o Vin Diesel né E o juiz já apitou Esse juiz já apitou vários jogos nossos né mano Então vamos nessa Aí estão os jogadores Se cumprimentando Que eu dou uma olhada Para ver se conhece alguém do West Brom Por enquanto só conheci o Chadli E o Lanzini Vamos dar uma olhada Tá caindo na tela o elenco do West Brom E olha Tem o Rose Tem o Beraino Tem o Chadli E o Lanzini E eu acho que só Esses jogadores que merecem Destaques No elenco do West Brom Não é um elenco muito forte Dá sim para nós Ganharmos aqui hoje velho Dá para nós Desfancarmos esse elenco O nosso elenco é bem mais forte né galera Espero que vocês concordem comigo E vamos nessa Bola rolando para a finalíssima Infelizmente não tem a introdução Nem os placares Licenciados da FA Cup né velho Isso é uma pena Fez o breque Fez o cruzamento para a área E sobe de cabeça para fora Calha e baixinho Quase 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 marca de cabeça Em o replay Ele só deu um toquinho de cabeça Passou Do ladinho do goleiro Não Pode deixar Não Não Chutou Para fora O WiscoFest Só acompanhou Pediu aqui o Aie Mandou aqui embaixo Não saia no Gloo Vou É do West Ham United A Khan Saiyanu Não apertou a marcação em cima dele Ele estava livre Livrezinho E ainda bem que eu vi E eu toquei de perna Rui E ele mandou um cantinho Na gaveta Do goleiro Não pôde fazer nada E está Na frente O West Ham Agora estamos Levando um caneco Pra casa E eu quero demais Aquela taça pra mim Aquela taça linda pra mim Só uns 41 minutos Quase no final do primeiro tempo E é fim da primeira etapa Por enquanto tá 1 a 0 Para o West Ham Eu vou tentar marcar mais gols aqui As estatísticas O jogo tá bem truncado A finalização que eu acertei foi a que foi morrer lá dentro Vai vir um cruzamento Ganha de cab... Nossa, véi Caramba, eu tô conseguindo manter Chutei pro gol Olha o rebote O Foster faz a defesa Eu não sei se é o Foster ainda aí Que é o goleiro do West Brom Mas eu me lembro que o Foster é um goleiro muito chato Toca aqui no Cuiaté, com calma Passou o Crystal, ele recebeu Vai fazer o cruzamento pra área Cruzou Sobe de cabeça GOOOOOOOL É do USA United Jonathan Caleri Velho, quando nós precisamos dele Velho, aleluia que ele marcou um gol Agora que nós precisamos dele Ele vai lá e marca um de cabeça Que não é o seu forte Ele é baixinho Subiu no segundo andar Pra marcar o gol E tava sem marcação em cima dele O cara abandonou a marcação Né, velho Desacreditou no lance de cabeça, velho Mas ele foi lá E meteu pra dentro E avutou seguro Pra fazer algumas alterações aqui Porque o time não tá aguentando Se tivesse uma lesão Eu não ia fazer diferença Só que eu vou Pelo bem dos meus atletas, né, cara Vou botar o Ryan Gould Porque eu não ia fazer nenhuma diferença Porque esse aí é o último jogo Da temporada, né, velho O resto Então eu vou tirar aqui o Ben Neves Também Não sei se tem alguém Eu ia tirar o Red Valle Daquele reclama tanto Quer jogar Então vai jogar Se tiver uma lesão Não é culpa minha, hein Aproveitou o vacilo Vai marcar mais um O goleiro pega E sobrou aqui novamente O jogador ali Tô Tem algum risco de fazer pênalti Isso Não Isso Quase, quase Não sei porque eu falo isso, cara No ataque deles, mano Que doce pra eles fazerem um gol Ah, vai ser expulso sem querer, velho Sem querer eu peguei no carrinho O Gertsong Ele era o nosso capitão, cara Que idiota Ah, velho Foi sem querer, mano Ele é o capitão Ele é o capitão Não entendi agora, velho O capitão foi expulso E aí, como é que vai fazer? Ele vai entregar a bracideira pra outro? Ah, que filha da mãe Gol É do West Bromwich É o Chadli É Velho, bate uma pequena corridinha ali Não sei porque ele fez aquilo Mas ele perde E eu, moço Cunha até, velho Cunha até do Pitbull Um cara desse, velho Outro tamanho, velho Tu vai perder no lance de cabo É o Oxford Ah, é o Oxford O Oxford sempre erra, velho O cara sempre erra, mano Vamos lá Segura, time Segura aqui os últimos minutos Pra garantir o título da FA Cup Eu não acredito que eu vou tomar o gol Jude pro gol Pra fora E será que é fim de papo? Não sei Eu acho que não O Juiz ainda não acabou Acaba o jogo, Juiz Que adeus acréscimos Ah, não Oxford Vai recuperar o Oxford Velho Eu juro, mano Aquela falta não Foi muito sem querer, velho O capitão botou um P, velho E é fim de papo E é campeão da FA Cup Western United FA Cup é nossa Rapaziada E aí sim, cara Eu fiquei com medo No final ali, velho Eu fui muito sem querer Que eu fiz aquele Quispo Silver Tongue É, cara Agora ele não vai participar Aqui da cerimônia com nós O que tá acontecendo? Pode comemorar, time Pode comemorar que vocês são campeão, velho Fiquem tranquilos Que agora, velho Agora é levantar a taça e férias Cara, e férias Agora vai vir uma boa bolada Pra vocês E pra nós também, né, galera Vencemos a FA Cup, mano Se tiver essas introduções Da FA Cup E o placar licenciado Ia ser muito mais legal Aí os fogos Da cor do Western Torcida festejando demais No Wembley É, velho Estamos vencedores Da FA Cup também Galera Dois títulos seguidos Que eu acabei de gravar O título da EuroLeague Mano É muito Muito bom, velho Ser campeão Das ligas Aqui na carreira com vocês Agora vai levantar a taça Quem? Ah, velho O que que vai acontecer aí, mano? O que que vai acontecer? Por favor, velho O Aie Aie vai levantar a taça aí É campeão da FA Cup Western United Eu fiquei com medo Pra não dar um bug Pra um cara invisível Ir lá levantar Porque eu percebi Só que o Aie Levanta a taça Da FA Cup E pode comemorar, velho Vocês merecem Vocês conquistaram isso tudo Com a nossa Pequena ajuda, né, mano? Com a nossa pequena contribuição Melhorando o grupo Montamos um time máximo Montamos uma verdadeira máquina Pro Pra ganharmos Muitos títulos E vai vir muitos Mais pela frente, quem sabe? De premiação do turninho Ganhamos 2 milhões Por vencermos a FA Cup Vou aqui avançando, galera Deixa eu ver quanto tempo falta Pra começar A Copa do Mundo Vai começar só Não Vai começar Eu acho que começa sempre No dia 12 ou dia 11 Mas no nosso jogo Nós temos o último grupo Só vai começar no dia 25, galera Beleza? Então eu vou avançar aqui Até aqui, velho Que eu quero ver Quanto é que vai dar Os jogos de antes da Copa do Mundo Então vamos avançar aqui Até o jogo Não sei se tem algum jeito De ver se nós fomos Pra Champions League ou não Não sei se tem algum jeito E a Champions League O Barcelona foi o grande Campeão da Champions League, galera Monstro, velho O Barcelona Eu apostei em vocês, cara Vocês viram que eu até falei Que o Barcelona ia ganhar Porque eu não gosto de ganhar o Madrid O Barcelona é o grande campeão Os primeiros jogos Deu A Alemanha 2x1 Na Grécia A Áustria venceu por 2x1 O Chile A Colômbia perdeu Para a Rússia de 1x0 O México Empatou com a França De 1x1 A Argentina Perceu por 3x0 A Finlândia E a Austrália Perdeu por 4x0 Da Inglaterra A Uruguai Empatou por 1x1 Com a Dinamarca A Suíça Venceu de 2x0 A Índia O Egito Perdeu de 2x0 Da Escócia A Eslovênia Perdeu de 3x0 Para a Holanda E a Itália Venceu de 4x0 Os Estados Unidos Esses foram jogos até o momento Depois vai ter o nosso ali Hoje tem mais jogos ali E depois vai ser o nosso ali Que vai ser no próximo episódio Da nossa grande estreia Na Copa do Mundo Então, mano Se você não quer perder A Copa do Mundo, galera Ou seja Eu acho que em 3 ou 2 episódios Eu acabo a Copa do Mundo de vez Então Eu acho que em 3 episódios, galera Em 3 episódios Vai acabar a Copa do Mundo Então, mano Já faça já a sua inscrição Aqui para você não perder Amanhã já tem jogo Da Copa do Mundo Contra o Brasil A nossa estreia Faça já a sua inscrição Para você ficar sabendo na hora É claro Ativa o sininho também, galera Cara É muito importante você ativar o sininho Porque você ativando o sininho Você vai receber notificação Quando eu, o Elba Postar vídeo Você vai receber notificação Aí no seu celular E é claro também É importante você deixar o seu like Porque o vídeo foi demais E o seu like É muito importante Para mostrar que vocês realmente Estão gostando aí da série Beleza? E é claro Eu vou ficando por aqui Até a próxima E Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho